Se a fé por vezes falta Quando o sol não posso ver A Jesus eu digo humilde Oh, vem meu piloto ser Oh, não tem mais, sou contigo Meu piloto até o fim Não te importes com o perigo Eis amor, confia em mim Quando a tentação me envolve E não posso a Cristo ver Eis que em meio à tempestade Ouço o Salvador dizer Oh, não tem mais, sou contigo Teu piloto até o fim Não te importes com o perigo Eis amor, confia em mim Quando a alma se abate Quando os dias longos são Oh, olhar ao meu piloto E esse canto escuto então Oh, não tem mais, sou contigo Teu piloto até o fim Não te importes com o perigo Eis amor, confia em mim Eis amor, confia em mim Eu não te importe com o perigo Eu não te importe com o perigo E eu não te importe com o perigo O que é isso?